Música Sou um grande defensor da Zona Franca, mas precisamos criar alternativas econômicas de forma urgente. É triste dizer, 70% de tudo que o Amazonas consome de alimentos vem de fora. E esse dinheiro fica lá e o povo pobre aqui. Em 14 meses vamos melhorar a cadeia produtiva de alimentos. E incentivar você, que com muito esforço agricultor, produz nos ramais intrafegáveis, que isso é possível resolver em 14 meses. É triste dizer que a melancia que hoje chega no Amazonas está vindo de Goiás. Que a banana está vindo de Roraima. E o mafeã que não olha para o agricultor de uma forma respeitosa. O estado do Amazonas precisa de vocês. Por isso que vou desonerar o gás e o combustível. Para com isso, sentir na ponta a diminuição do custo de vida. Perdemos longos anos. Precisamos recuperar o tempo perdido. O Amazonas precisa ser autossuficiente na sua cadeia de alimentos. Wilker Governador, 31. Música 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 Música